Um artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve repercussão internacional recentemente ao afirmar que o lockdown não diminuiu o número de mortes por Covid-19 em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. A pesquisa avaliou a relação entre isolamento social, medida pelo índice de mobilidade do Google, e o número de óbitos por Covid-19 e não encontrou diferença significativa. Em outras palavras, comparando os lugares onde as pessoas passaram mais tempo em casa e aqueles que não o fizeram, o número de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes foi o mesmo. A associação entre isolamento social e redução de óbitos nas áreas estudadas não foi significativa para mais de 98% delas, e em apenas 63%, ou seja, 1,6% das amostras do total de 3.741 combinações, foi encontrada uma diferença significativa. O tema do lockdown é polêmico. Após a publicação do artigo, alguns pesquisadores pediram a revisão dos cálculos e mais dados sobre a metodologia. Temos dois minutos e meio, Ana. Queremos ouvi-la aí sobre os resultados desse estudo, Ana. É um estudo que vem comprovando o que vários cientistas americanos já vêm dizendo, né? A própria declaração de Great Barrington, que a gente fala sempre aqui nos Pingos, agora já tem aí centenas de milhares de cidadãos assinando a declaração na petição online, mas também aí quase 20 mil profissionais da área de saúde, cientistas, médicos. Lembrando que essa declaração de Great Barrington, que deixa muito explícito exatamente os danos do lockdown, não apenas no caminho do vírus, ali no caminho da infecção do vírus, mas também no lado social, no lado econômico, das áreas atingidas. Essa declaração aí é composta por cientistas da Universidade de Oxford, de Harvard e de Stanford. A gente tem também, a gente vai repetir sempre aqui o próprio artigo do professor de medicina da Universidade de Alberta, o doutor Ari Joff, que era a favor do lockdown durante boa parte do ano de 2020. Ele tinha medo exatamente desse avanço aí violento do vírus. E ali no final de 2020, ele refez o artigo dele, já com material vasto, que poderia ser empregado num novo estudo das características e dos resultados de um lockdown. E ele refez e disse que realmente o lockdown, ele não tem nenhuma ciência. Então, mais uma vez, isso que a gente vem vindo aí dos defensores do lockdown irrestrito, que a gente tem que sempre enaltecer aqui, Vitor, que é importante a gente tentar, de alguma maneira, segregar as pessoas vulneráveis, os idosos, com comorbidade. A gente tem que, num vírus aí completamente desconhecido, né, para muitas pessoas, a ciência por trás do lockdown ainda não foi apresentada por absolutamente nenhum governante no mundo. Não é só no Brasil, não. Toda vez que é pedido uma ciência para a defesa do lockdown severo, ela não acontece. Já pelo outro lado, nós temos aí artigos também da UCLA e de Stanford. Bom, e continue dando a sua opinião pelo nosso WhatsApp, hein. Participe sempre aqui do nosso programa pelo WhatsApp, grave seu vídeo, envie por lá. O número é 11 931 17 0620. Fique à vontade em relação ao conteúdo, dê a sua opinião sobre os assuntos que estamos trazendo, dê a sua mensagem aqui para a gente. Enfim, fique à vontade, grave seu vídeo, mande por lá. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós traremos aqui alguns dos vídeos que chegaram. Estamos de volta agora no rádio também. E para você que nos ouve, nós falávamos aqui no intervalo sobre um artigo de autoria de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que constatou que não há relação entre o lockdown e a permanência, entre a redução de casos de Covid-19 e o isolamento social. Um estudo que usou dados de telefonia, dados de localização de aparelhos celulares e que concluiu que nas áreas onde as pessoas ficaram mais tempo em casa, não necessariamente houve uma redução do contágio do coronavírus. Sobre isso, queremos ouvi-lo também. Guilherme Fiusa, sua avaliação, Fiusa. É porque o lockdown não é nada. Essa palavra lockdown não significa nada em termos de segurança sanitária. É zero, é nada. Isso é um crime. Isso é um crime que vai ter que ser investigado. Os responsáveis vão ter que pagar. Não vai ficar assim, não. A gente, vendo o setor de shopping center desesperado aqui, evidentemente, sofrendo uma destruição às pessoas, às famílias, uma destruição que a gente não sabe, Vitor, quanto tempo vai levar para recuperar por conta de medidas irracionais. Você precisa, com mais de um ano de enfrentamento dessa crise sanitária, ou você tem como demonstrar o que você está fazendo, ou você não pode fazer. Ou você não pode fazer, porque tem custos altíssimos, elevadíssimos, inclusive em relação à saúde das pessoas. Então, hoje, em abril de 2021, quem tem juízo, não repete mais esse lockdown. Não repete mais esse fique em casa, porque fique em casa é anúncio de delivery. Fique em casa também não é nada. O que a boa parte das sociedades renunciou, e esses falsos empáticos também renunciaram, é uma coisa muito mais difícil, que é você montar planos de convivência com isolamento de vulneráveis, com proteção de determinadas situações que geram, que provocam aglomerações. Você colocar os agentes públicos para evitar educada e civilizadamente essas aglomerações e não ficar batendo nas pessoas com toque de recolher. Só que a imensa maioria das autoridades renunciou a isso. Renunciou absolutamente a isso. Então, as cenas são chocantes. São cenas, como nós mostramos ontem aqui, transporte público em São Paulo, multidões. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês que estão aí falando de Plano São Paulo, vocês não têm vergonha nessa cara? Quando vocês veem essa... Ou vocês não viram? Vocês não veem essas imagens? Vocês acham que o vírus está onde? E continuam propagando esse fique em casa, esse lockdown, não sei o que lá? Eu não sei quem são essas pessoas, né? Mas elas, com certeza, são cínicas. Então, nós estamos vendo isso hoje no Rio de Janeiro. Por exemplo, o prefeito reabre algumas atividades, atividades ao ar livre, que estavam fechadas. E outras atividades que eram em ambientes fechados estavam abertas, como para exercício, por exemplo. O comitê científico aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, descobriu que o ar puro faz mal à saúde. Então, este festival de falta de critérios, que não salva ninguém, ao contrário que condena as pessoas, a falta de saúde, a falta de humanidade e a contágio por Covid, ele está demonstrado em diversos estudos. Esse aí é só mais um. Mas aí vem... Esses são os negacionistas, né? Que vêm com esse apetite covarde, querendo impedir as pessoas de falarem, como tentam impedir a classe médica de falar do tratamento precoce. Isso é fascismo. Isso é patrulha fascista. E a demonstração de que as áreas mais trancadas são as que mais sofrem com a pandemia está em diversos estudos importantes. Tem o CLA, comparando os estados nos Estados Unidos da América. Tem Stanford, como a Ana citou. O professor John Ioannidis, respeitadíssimo epidemiologista, comparando 10 países. E os níveis de trancamento mais severos são os que coincidem com os piores dados de enfrentamento. Então, vocês deixem de ser cínicos e ouvindo um comentário desse tipo, olha aí, como disse o Glauco da Associação do Shopping, do presidente da Associação do Shopping, você não pode entrar numa discussão, tentar uma discussão racional, que já vem esses fascistas aí. Esses são os fascistas mandando você calar a boca, dizendo que você não tem preocupação. E eles é que estão salvando vidas. Então, nós temos que trazer sempre aqui a constatação acadêmica é de que as áreas mais trancadas, como foi a experiência da Bélgica, como foi a experiência da Argentina, como foi a experiência do Reino Unido, são trágicas. Comparação, de novo, Califórnia e Texas. Não adianta, companheiros. Esse trancamento burro, estúpido, do lockdown, ele é assassino. Ele é assassino. Então, vocês parem de querer contestar aqueles que querem trazer a inteligência, aqueles que querem trazer a ciência e que querem salvar realmente vidas. Porque essa postura obscurantista, ditatorial, autoritária e violenta, que empurra as pessoas para dentro de casa no cacetete, ela não salva ninguém. Augusto. Olha, eles são aconselhados pela ciência do centro de contingência aberto aqui em São Paulo. Eles fecham shoppings, né? E, no entanto, eles fecham os olhos para o seguinte. Retirada dos trilhos de composições inteiras do metrô, como eu falei ontem. A frota de ônibus foi reduzida à metade também. Eles vão, eles pegam o transporte público, que é o maior foco de disseminação disseminação da Covid-19 e ajudam a espalhar a pandemia. Agora, olha aqui, admitamos que o lockdown surtisse algum efeito, não surte nenhum. Você vai resolver como esse problema aqui. Trinta e dois por cento dos moradores das favelas do Brasil procuram seguir as medidas de prevenção. outros trinta e seis por cento fazem algumas tentativas de ajustar-se as regras de vez em quando e desistem. Trinta por cento não conseguem seguir. Não tem jeito, não tem dinheiro. E cinco por cento desistiram de vez. É muito cinismo, Guilherme tem razão, você ficar lidando com um shopping onde você não tem aglomeração, eles tomam cuidado e fingir que não existe essa aglomeração homicida na tua cara no transporte público. Então, quem fala em quarentena, lockdown e tal, tá falando aí o discurso que gosta de ouvir, o funcionalismo público que não trabalha, não quer trabalhar, esse tá no paraíso, ganhando sem trabalhar. Professor que não dá aula nem à distância, nem presencial. Essa turma gosta. agora, eles estão preocupados com a vida do povo, o povo tá morrendo. Nas favelas, o número de mortes e casos confirmados é o dobro do registrado nos bairros chamados nobres. Pra fechar, Muzé, dois minutinhos pra você. Olha, esta é uma história aí de tese científica. É real, o lockdown, o fechamento, o isolamento, quando ele é feito, ele não é vacina, não é tratamento, mas quando é feito, reduz, evidentemente, o número de infectados. Isso, não há dúvida. O que se discute é esse fechamento total sem saber onde é que o vírus vai infectar. A gente vê, por exemplo, essa entrevista aí do diretor da Associação dos Shoppings, ela é cruel demais. Mostra como se destrói a economia de um país e de uma maneira errada. Quer dizer, se o shopping atende com funcionários ali com cuidado, entregando mercadorias, a gente hoje já tem certeza de que a infecção através de superfície é perto de zero, é mínima, né? Então, assim, tudo bem. O que acontece na tese científica? É de que, sabe aquela história que a gente aprendeu na escola de que a física, ela, todo o corpo permanece em movimento quando está em movimento, é a lei de Einstein. Permanece em movimento, desculpa, é a lei de Newton. É em movimento quando está em movimento e parado quando está parado. É a mesma coisa. Se houvesse a possibilidade de um lockdown total, 100%, aí eu estou falando de um lockdown mesmo, nem hospital funcionando. Aí, durante 14 dias, o ciclo do vírus se completaria e pronto. Mas não poderia um sair de casa, porque se ele saísse, ele levaria e o ciclo seria realimentado. Então, é isso, uma tese científica de que não é possível colocar em prática, não é possível isolar a todos. Quando eu digo de todos, é 100%, absolutamente nada. aí sim, a tese faria sentido. O que eu vejo aí é uma organização total de todos os estados para não ter absolutamente nenhuma resposta e aplica isso aí. É aquela coisa lá do filme Casa Blanca, prendam os suspeitos de sempre.